Vidal mais aberto pela esquerda, João Gomes ali pelo meio, Rodinei lá pela direita, Everton Ribeiro acaba encostando por ali. A tentativa no passe, saiu a tabela na velocidade, vai Gavião pra dentro da área, pintou no cruzamento, vai fazer! Saiu Muriano, toque! Ele faz a defesa! Sobrou na linha da pequena área!